Deixa eu te falar uma coisa, você tá conversando é demais já, cala a sua boca, olha aqui pra você ver o que eu tô fazendo com você, ó, cala a boca, cala a boca, eu tô cansado de ouvir a tua voz, cala a boca, que saco, ah, vou tomar um banho. Nossa, meu bem, como o dia tá lindo, hein. Ai, nossa, que dificuldade, meus ombros estão doendo, eu não aguento mais, ai, vai você sozinho que eu tô cansado. Não tá feliz de estar comigo aqui, não? Ai, lógico que não, né? Nossa. Você tá pensando que é o quê? Que é facinho, ficar pra cima e pra baixo empurrando uma cadeira? Não, achei que você tava feliz de estar aqui passeando comigo. Nossa, eu estaria feliz se eu estivesse fazendo compras no shopping, sozinha. E agora pra nós atravessarmos aqui, você pode me ajudar aqui? Ai, 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 meu Deus. Tudo sobra pra mim. Você já prestou atenção? Como é que tá a nossa vida? No pé que tá? Mas isso tudo é... É porque você não vê pelo lado bom, hein. Que lado bom? O lado positivo. A gente pode ser feliz. Eu empurrando uma cadeira, é o lado bom. Você sentado. Ai, que saco. Eu que poderia estar aqui reclamando que tô sentado, eu tô tão feliz, ó que sol lindo que Deus nos dá. Aí você andando com duas pernas, você tá reclamando da vida. Não aguento mais essa vida. Isso é muito injusto, sabia? É muito ingrata a sua vida que Deus te deu. Ingrata? É, ué. Ingrata mesmo. Nossa. Você, eu tenho que ficar paparicando você nessa cadeira aí. Você pode me ajudar aqui, ó? Eu já falei pra você que não é assim que desce. Não foi assim que eu falei pra você? Olha aí. Ah, não. Você derrubou a minha bolsa. Que saco. Essa bolsa é caríssima. Eu já falei pra você que é assim que desce, ó. Você tem que aprender. Olha aqui o que você fez com a minha bolsa. Isso ainda é nada, ué. Segura isso daqui. Você quer ir embora? Vamos embora, então. Você não tá feliz, bora. É lógico que eu quero ir embora. Eu já falei pra você, eu não queria ter saído de casa. Olha aí. Como é que agora você vai passar aqui? Põe, você pode. Se você me ajudar, a gente sobe, ué. Eu estou cansada. Tá doendo os meus braços. De tanto ficar te empurrando. Tá bom, eu vou tentar subir sozinho. Você não quer... Nossa. Ai, ai. Que peso. Olha aí o buraco. Ai, meu Deus. Tá muito pesado isso aqui. Sabe bem você que eu não pedi pra estar nessa situação, tá bom? E eu não pedi também, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, minha escoça. Vamos direto pra casa. Nossa. Ai. Chega, palpitou meu coração. Não aguento mais essa vida. A minha chave. Eu já falei pra você que eu não gosto de sair de casa com você desse jeito. Vai, entra aí logo dentro desse carro. Você pode me ajudar que eu sabe que eu não vou dar conta de sugestão. Ah, esse pesão todo que você tem é impossível eu te ajudar. Você vai ter que dar um jeito de entrar aí. Vai, entra. Ó o celular. Vai, entra logo. Entra. Ai, meu Deus. Pra que que eu fui inventar isso? Vai, entra logo. Deveria ele já ter batido as botas porque ele já tá me dando até dor na coluna. Deve ter que ficar empurrando cadeira pra lá e pra cá. Esse pesão todo. Não aguento mais isso, não. Isso não é vida, não. Ai, ainda estraga o carro ainda. Nossa, meu beijo. É que nosso passeio não deu certo. Nós podia passar ali pra pegar um lanche. Estou com fome. Ai, nem. Nossa, essa coisa de toda hora ficar descendo. Tá me dando já dor na coluna. Ele tá ficando pegando você e essa cadeira. Nossa. Mas é rápido. Eu não gosto de sair de casa. Eu já falei pra você. Por que que eu não gosto de sair de casa? Por causa disso já. Eu não suporto mais essa dificuldade toda. Mas é rápido. Vai embora. Faz o seguinte. Eu tive uma ideia. Desbloqueei o cartão. Que tem uma loja lá perto. Lá do lado. Que eu quero comprar um negócio lá. Eu vou lá rapidinho. Nossa. Ui, ui. Epa, onde você pensa que você vai? Eu vou comprar meu lanche. Você não sabe o que eu gosto? Dá o cartão aí que eu vou lá comprar as coisas lá. Não dificulta pra mim, não. Compre aquele lá. O de laranja. Ah, eu sei o que eu quero comprar pra você comigo. Será que eu não sei? Ai, ai. Nossa. Que dificuldade. Deixa eu te falar pra vocês. É meu nome. Ah. Forra essa sacola aí. Pra você não fuzar o banglá. Porque eu acabei de lavar o cartão. Ah, mas é meu bolo, ué. Que bolo? Come isso aí logo tudo calado. Tá pegando o boi que eu fui lá e peguei. Tá, meu senso aqui. Eu sou que gosta disso. Eu tenho o próprio dinheiro. Eu tenho o dinheiro de comer as coisas que eu gosto. Tá difícil, hein? Tem que comer o que tá na mão, né? O que você acha que você quer, não? Você me deixou tão nervosa que eu já ia me esquecendo de colocar o cinto. Nossa. Nossa, você não passou nem uma manteiga nesse pão, mano. É assim que você merece. Nossa, você tá do ser tão bem. Ah, é? Nossa. Por que você me trata assim? O que foi que eu tive isso aí? Você só me passa raiva. Só porque quando eu fico aí cadeirante, você tá me tratando assim, mano? Uai, ou você tá achando que você é o príncipe do Nilo, né? Nossa. Ai, meu Deus. Eu fico pensando. Gente, você sabe que eu não gosto disso. Onde é que eu fui enfiar o nariz? Morrendo de fome, você compra esse trem que eu não gosto. Você sabe que eu não gosto disso aqui, ó. Nossa, agora você além de aleijado, ainda enjoado. Nossa, meu Deus. Come esse pão calado. É do jeito que você merece mesmo. Pegando o boi que eu comprei. Esse desjeito pra você. Você merece, é muito pior. Nossa. Cuidado ali. Não, meu Deus do céu. Nossa, saudade de andar na minha bicicleta. É, mas agora você é aleijado do jeito que você tá. Você não anda mais de bicicleta. Tempos bons que eu tive com ela. Nossa. Eu vou lá pra dentro que eu vou pra academia. Já fui muito feliz nessa bicicletinha aqui. Meu Deus. Essa mulher, dona Jéssica, olha só a bagunça que ela deixou aqui, essa casa. Uma noite que eu saí daqui, ela não cuida do marido, só quer saber de compra, de compra, de passear, de academia. Resultado que é bom lira, né? Mas, coitado. Ei, Marli. Como é que você já fez a minha salada? Eu tô com o trasteiro pra academia. Eu tô fazendo, dona Jéssica. Eu tô lavando aqui os pratos. Nossa, você tá tão enrolada. Ó, vai lá que o prato tá lá fora. Vai, vai lá no sábado. Meu Deus. Deixa eu ir lá ajudar ele. Eita. Saudade de andar nessa. Eita, seu Jonas. Deixa eu te ajudar. Obrigado. Como é que foi o passeio? Nossa, foi muito bom não, Marli. Complicado, a mulher tá mexendo. Senhora Jéssica, já vai sair? Já, já. Tô indo pra academia, olha. Tá bom, vai com Deus. Você não fez meu almoço, não. Mas, ó, na volta, pra janta, você faz o meu suco aí de batata doce. Fica aí sonhando ela, Jadinho. Que um dia que você vai andar aí. Papai, tá vendo como é que ela me trata? O dia todinho, passei todinho, ela fala isso comigo. Nossa, seu Jonas. Você tem que pensar melhor, né? Essa mulher tá... é desumana, sabe? Eu tô irreconhecível. Tô pensando até de separar dela, você acredita? Mas a situação que eu tô, como é que eu vou arrumar alguém legal pra ficar comigo? Ficar meu resto de dia. Eu penso muito isso. Então, é um jeito de aguentar calado, né? Nossa, seu Jonas. Muito obrigado, Marli. Posso deixar o senhor aqui? Pode deixar o senhor aqui mesmo. O senhor quer ajuda, não? Só guarda essas compras dessa mulher, que você não precisa chegar, vai arrumar mais problema ainda com a gente aí. Nossa, seu Jonas. Ela gasta tanto dinheiro com compra, né? E na frente eu desbloqueei o Caetão pra ela, você acredita? Não, e nem merece, porque a forma que ela me tratou, esse passeio todo, era pra ser um passeio tão bom, divertido, era... O senhor deve ser um homem muito bom, porque... Eu tento, sabe? Pra suportar o que ela faz com o senhor, viu? Eu tento ser, mas assim, já tô no meu limite, já que, nossa, hoje mesmo, até o lanche que eu gosto de comprar na padaria, não deixou ir comprar, comprou um pão vai seco lá, que comi porque eu tava com fome mesmo, mas, nossa, meu Deus. Mas Deus, acho que vai... pode ser uma pessoa legal pra mim. Não, então eu vou... Você viu lá, né? Do almoço, ela quer... É, pode fazer do jeito que ela quiser, pra não contrariar ela, pra não arrumar problema pra casa. Eu vou dar licença, então, que eu vou cuidar. Pode ficar à vontade aí. Ô, seu Jonas, tava pensando em você agora. Eu fiz um cafezinho aqui pra você, ó. Foi mesmo, nossa, que bom, hein? Nossa, você fez isso tudo. Nossa, você é um monte de pessoa, hein, Marlín? Se eu expor, deve ser... Nada, é só o meu serviço. Não, eu não sou casada, não, seu Jonas. Não, nossa. Achei que você era casada. Olha, seu Jonas, não é querendo me trometer na sua vida, não, viu? Mas a forma que a dona Jéssica fala com o senhor, eu acho muito arrogante. A gente que tá de fora, assim, a gente percebe, sabe? Eu fico muito preocupada com o senhor, ainda, nessa situação. Se eu podia prestar mais atenção com a pessoa que o senhor quer viver o resto da vida, ao lado. é isso que eu falei mais cedo pra você, né, mas eu, infelizmente, eu necessito de uma pessoa comigo. O senhor aceita açúcar? Eu penso muito. Por favor, põe só um desenho desse. Aí, tá bom, obrigado. Então, se eu separar dela, é pior pra mim, eu não tenho ninguém. Aí, eu penso muito no meu futuro, entendeu? Mas, tenho certeza que Deus tem o melhor pra mim. Eu compreendo. Se eu precisar de mais alguma coisa, é só me chamar, tá bom? Tá bom, obrigado. E você é uma pessoa muito legal, sabia? Muito obrigada. Continua assim, pessoa prestativa. Parabéns pra você. Sou meu trabalho. E faz muito bem, por sinal. Eu vou aqui pegar um negócio. Tá bom, fique à vontade. Marli? Oi, mamãe Jéss. Faz aí meu milkshake. Oi, morango? É lógico, né? O que você acha? Não, 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 não. Oi, miga. Tudo e você? Ah, sim, tudo bem, não. Mais ou menos. Ai, por causa daquele traço, daquele aleijado que agora eu tenho que ficar carregando nas costas pra cima e pra baixo. Eu não suporto mais essa vida. Ah, qual é a novidade? Ah, então quer dizer que a Mônica vai fazer, então, a festa de aniversário dela? Tá bom. Ah, eu comprei duas roupas, né? Vou decidir qual que eu vou. Deus me livre de levar aquele traço, eu quero relaxar minha cabeça, descansar minha cabeça, eu quero ficar longe dele. Ainda mais que, tipo assim, não vai ter uns boy magia lá? Então, moço, vou levar carne pra churrasco pra quê? Mais uma carne de terceira daquela. Então, tá bom. Você vai passar aqui ou eu passei na sua casa? Ah, tá. Então tá, eu passei. Tá bom, então, amiga, até mais tarde. Beijinho, tchau. Tchau. Ai, ai. Você vai pra onde com essa bolsa e essa roupa? Uai, hoje eu vou pro aniversário da Mônica. Olha, hoje você não me avisou nada pra se arrumar? Você tá louco que eu vou ficar andando na grama arrastando você nessa cadeira de roda pra cima e pra baixo? Eu vou perder um churrasco completo. Você tá vendo isso aqui, ó? Uma coisa que você não dá conta e eu vou lá caça e é lógico que eu não vou levar você junto comigo. Ó, fica aí e pede a Maricu de um pouquinho pra você. esse aqui o filmizinho, tá? Seu Jonas, deu meu horário, tá? Tem que ir embora. Tá bom, Mali. Nossa, muito obrigado. Eu tava sentindo frio mesmo. já que eu tô até gripar já. Olha, Jonas, eu preciso te falar, o senhor precisa tomar uma decisão, senhor Jonas. Como é que o senhor vai ficar vivendo com a mulher desse jeito que acabou de sair aqui toda arrumada e não faz questão de sair com o senhor? Passa a noite fora que eu sei. Pois é, é complicado, né? mas eu não sei. O senhor quer que eu passe aqui a noite com o senhor? Não, não, Maricu, você já fez muito, você já tá cuidando muito bem de mim, você pode ficar tranquilo. Eu agradeço pela sua boa vontade, você pode ir pra casa, eu vou embora, se acontecer alguma coisa, o senhor pode ligar, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Ai, ai, que noite maravilhosa, ai, que beijo, que baimagia, não é aquele traço aleijado que eu tenho dentro de casa, não, oh, Deus. Ai, eu não tô acreditando que você tá aqui, que eu ainda vou até te colocar na cama. Essa é a hora de chegar? Quer saber? Fica aí, seu traste. Vou dormir. Tem que dar um jeito nessa mulher, não aguento mais não. Nem na cama quer me levar pra ir pra cama. Ai, assombração, agora deu pra assustar gente aí também, pra nem dormir em paz não. Essa boca aí toda. por isso eu ainda não quis me levar pra isso, pra ficar se pegando com outros homens. Olha aqui, eu sou cadeirante, não sou nem idiota não, tá bom? Ai, você é corno mesmo, você não dá conta, porque se você desse conta, não precisava de eu sair de casa. E olha, deixa eu te falar uma coisa, você tá conversando é demais já. Cala a sua boca. olha aqui pra você ver o que eu tô fazendo com você, Cala a boca, cala a boca, eu tô cansado de ouvir a tua voz. Cala a boca, que saco, ahhh, vou tomar um banho. Nossa, seu Jonas, o que aconteceu? Meu Deus, aquela mulher não bate bem, deixa eu pegar a tesoura. Calma, calma, não se mexe. Meu Deus, isso tem que acabar, seu Jonas. como é que você fica com uma mulher louca desse jeito? Ela poderia ter feito algo pior com você. Meu Deus, seu Jonas. Você chegou. Nossa, você tá bem? Ela só fez, ela fez mais alguma coisa com o senhor? Não, só isso mesmo. Isso tem que acabar, seu Jonas. Você pode conseguir um copo de água também? Eu pego sim. Nós aqui, pega uma água. Nossa, obrigado. Seu Jonas, já tô ouvindo a pôr dessa mulher fazer algo pior com o senhor, seu Jonas. Ela poderia ter feito, eu não posso nem falar, nem imaginar o que ela poderia ter feito com você aqui sozinha nessa casa. Como é que você vai admitir que ver com uma mulher dessa ainda? Eu vou passar a gravar tudo o que ela faz com o senhor. Eu não vou admitir isso. Arriscar, não. Arriscar o que? Arriscar o que ela faz com você. Se ela fez isso, ela poderia ter feito algo muito pior. Eu vou passar a gravar. E outra, eu vou te dar uma ideia. O senhor começa a bloquear todos os seus cartões. Nossa, é uma ideia muito boa. Ela saiu aí, ela vai gastar todinho. Ela já tá aqui comigo. Vou fazer isso. Bloqueia todos os seus cartões. Obrigado, você é a ideia. Ela vai gastar pra estourar o resto do que você. Ainda tem. É verdade. Mas muito obrigado por isso. Nossa senhora. Nossa senhora. O que você fez seu traste? Você bloqueou os cartões e eu passei a maior vergonha lá no shopping agora fazendo minhas compras? Bloqueiei. Eu tive que pedir a um feliz da recepcionista pra ligar no banco pra saber o que tinha acontecido. Bloqueiei e foi a melhor coisa que eu fiz porque você não merece nada disso que você tem. Até hoje, te dei tudo, cartão, você acha que eu vou ficar arrastando você nessa cadeira de roda um emprestado em você pra cima e pra baixo sem você dar nada? Se vira. Me dá o celular agora pra mim desbloquear. Me dá aí. Me dá. Me dá aqui. Solta. Me dá. Me dá aqui. Anda, solta. Eu não vou soltar essa bosta não. Solta seu traste. Nossa. E olha, tem mais. Nunca mais você faz isso. Por que você faz isso comigo? Porque você merece. Nunca mais você faz isso comigo. Tá? Ai, você me machucou. Olha o meu jeito que eu tô. Não tô nem aí. Não quero nem saber. Eu não quero saber. Quero ver você botar a senha. Você não sabe a senha. Me dá a senha aí agora. Fala logo. Fala seu traste. Faz o seguinte. Basta fora da minha casa, vai. Fala seu traste. Eu gravei. Dá meu celular. Nossa, obrigado. Mas eu quero dizer que vocês dois estão de compor. Que gracinha. O que você tá fazendo com ele, Dona? Nossa. Então quer dizer que você tá aí cheio das armações pra cima de mim. Você vai embora daqui. Pra bem longe. Você quer saber, seu traste? Você merece esse mesmo. A sarjeta. Eu vou arrumar uma pessoa melhor pra mim. Tá bom? Você que vai. Adeus. Você não tem direito a nada nessa casa. Sabia? Ainda bem longe. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. É muito longe. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Calma. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Ela não vai fazer mais esse mal que ele se ouve. é só levando a cadeira abre que eu tentar tentar coisar por favor mas ali ainda bem que você teve essa ideia porque ela é capaz dessa mulher me matar você tinha razão você prende aqui eu trava aqui para não correr lá do outro também pronto nossa malia que seria eu sem você é um anjo na minha vida nossa está precisando fazer mesmo em a barba pois é aquela mulher não cuidava do senhor só queria saber de curtir tá bom aqui a altura tá ótimo tá bom eu tive uma ideia que você acha da gente na praça nossa boa idéia mali não sei termina então é que nós vai lá o prejuízo ano mesmo eu gosto muito de fazer lugares abertos praça ver pessoal andando na rua né lembro meus velhos tempos que eu tinha condição de andar né isso é muito bom é uma terapia pra mim isso não é empecilho de o seu fazer acho que já tá bom tá ficando bom né tá mas um pouquinho aqui pra cima não sei se você tá daí dá para ver mais né e aí e aí e aí e aí e aí Vamos tentar aqui de lado, e aí é rolar, e aí é só o que pode virar, e aí é só o que vai virar, e aí é só o que vai virar, e aí é só o que vai virar, e agora eu tô falando que vai virar morrer também, eu tô com a frente. Aí tá! Tá! Você me deixou saber, mas eu não posso Eu poderia construir a casa com todas as promessas que você fez Que você não fez Você foi a única coisa que eu tive Eu quero um sobre o que você fez Porque eu tenho que aprender Com o que eu tenho que aprender Mas eu tenho que aprender Eu estou falando Eu tenho que aprender O que eu tenho que aprender Eu posso aprender Eu tenho que aprender Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma